Olá Sagitarianos, parem agora, não troquem de canal que eu já vou começar a tiragem, aqui é rápido, tá? Vamos lá pra uma tiragem de Sagitário pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo Eu tô dando uma baralhadinha de leve no Tarot, eu vou começar com o oráculo aqui depois que eu vou pro Tarot, tá? Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo, não precisa ficar perguntando E no próprio vídeo eu vou deixar passando aqui, no próprio vídeo, um texto explicando de como funcionam as tiragens daqui Tá? Se você é novo no canal, por favor, leia com atenção pelo menos uma vez pra você não ficar aí confuso e perdido durante a leitura, tá? Tava o ovo cósmico no fundo do baralho Vamos ver o que eles vão falar aqui do Sagitário Carta do Falcão Carta do Rato Nossa Carta da Zebra Nossa, combinação Com a carta da Chita Nossa, que combinação, gente Vamos pegar mais uma carta Mas eu tô sentindo que tem uma pessoa aqui Ai, gente, o que eles estão querendo falar disso? Pessoa que parece uma boa companhia Uma pessoa que se diz espiritualizada, mas não é uma pessoa que tem uma boa companhia, não Mais uma carta, só pra eu confirmar aqui Carta do Lobo A carta do Coelho A carta da Zebra, gente, é uma carta que fala de uma boa companhia, uma pessoa muito querida, uma pessoa que todo mundo quer ter perto, uma carta que fala de intuição também Só que vê a carta do rato atrás Tô deixando a sujeirinha enquanto eu tô pensando aqui Desculpa o barulho, gente, a gente passando aqui Eu não sei quem é você aqui nessa dinâmica aqui, mas tem alguma pessoa que você conhece? Ah, gente, o que eu vou dizer, cara? Tô quase tirando de novo Tem uma pessoa que fica te botando medo Tem algumas pessoas que você tá lidando Porque a carta do Falcão, gente, é uma carta do Falcão Pra mim, tem entendido mensageiro É o mensageiro do divino pra mim O que que foi, Snowzinho? Tá cheirando meu pé? Hein? Hein, neném? Tá todo molhado de chuva, meu gato Só que vê o rato junto Não é uma boa combinação isso aqui Tem alguma pessoa que você tá lidando aí Que é uma pessoa que fala Que tá Que tá ouvindo mensagens do divino É uma pessoa muito adorável É uma pessoa muito querida Que fala que tá ouvindo mensagens do divino Mas essa pessoa não está Tem um bloqueio aqui Tem alguma... Essa carta fala também De crenças limitantes De cabeça pequena O universo tá tentando Intuir essa pessoa Eu tô sentindo que não é você Só que essa pessoa Não tá ouvindo a intuição dela, não Tá ouvindo outra coisa Aí vem a carta do lobo Que pode simbolizar você aqui É uma carta falar de altruísmo De cuidado próximo De amizade De lealdade Mas vem a carta do coelho Embaixo Que é a carta de medo O que que foi, Snow? Tô se arrastando em mim aqui A carta fala de medo O que pegou foi essa carta aqui, gente Essa carta fala muito espiritualidade Muita coisa Eu não sei o que essa pessoa fala Essa pessoa faz Que faz você ficar na energia do medo Tá te botando medo Mas a pessoa não tá ouvindo coisa Não tá ouvindo espiritualidade, não Tá ouvindo outra força aí Não é espiritualidade, não Você é uma pessoa que te aconselha A pessoa fala Eu sonhei Meus mentores me pediram pra te falar É uma coisa de espiritualidade Pode ser mentosa Pode ser isso Mas você não é isso Não é isso Não é o que a gente Essa pessoa não tá interpretando O que a espiritualidade tá querendo falar Não tá Ela tá interpretando errado Uma crença limitante Que ela botou na cabeça dela Tá fazendo ela interpretar Tá tudo errado Sabe aquele negócio que o universo tenta intuir a gente Mas o nosso ego fica atrapalhando É que nem quando Eu não tenho esse problema não, né Assim É porque eu nunca Gente, acredito se quiser Raramente tira o carto pra mim Eu não tiro o carto pra mim Até porque toda vez que eu tiro em espelho Uma conexão minha Eu nem tiro É porque eu também não tenho o que perguntar Eu confesso que eu sou bem assim Tô indo no caminho que eu sei que é pra ser, né Mas sabe quando Vamos dar um exemplo Uma vez algum tarólogo Tira a carta pra ele mesmo Ele fica meio que induzindo a tiragem Por alguma crença limitante Tipo se quando tivesse meio que Até uma coisa até inconsciente, tá Não é por querer não Quando a gente fica meio que sabotando a própria tiragem Pra gente acreditar no que a gente quer acreditar Porque conforta a gente Não quer ver a verdade Pode ser isso aqui Pode até ser você essa pessoa aqui Você é um tarólogo Um tarólogo Um gosto de tarô De espiritualidade muito forte Um gosto de tarô aqui Porque você não tá interpretando Você tá até interpretando Porque o seu ego quer que você interprete Pra te agradar Aí eu não sei se é uma pessoa também Que você tá lidando Eu tô sentindo que esse lobo aqui É uma carta que fala Eu não sei se a pessoa Não tô falando com uma pessoa ruim, não Não tô vendo Nem tô vendo isso Aliás, a zebra é uma carta que fala Que uma pessoa Parece agradável Mas eu não sei se é a energia do lobo É a energia dessa pessoa Que essa carta fala de altruísmo De ajudar o próximo Ela tá tentando ajudar Uma pessoa Ou várias pessoas Só que ela não tá interpretando Nada do que o universo tá falando Pra essa pessoa interpretar Tá interpretando tudo errado Ah, sei lá, cara Vamos ver com o tarô ainda A gente vai aprofundar com o tarô Eu vou deixar passando aqui No próprio vídeo Não sei se já passou, tá, gente Ou vai passar depois Uma explicação pra quem quiser Se tornar membro do canal Sempre faço tiragem exclusiva Pra quem é membro Faço live Tá Tem uns benefícios também Eu vou deixar passando aqui Não sei que hora que vai passar Gente, hoje tá demais de barulho Sabia? Impressionante É, também tem um botão Seja membro aqui embaixo Você pode clicar Pra saber os benefícios Que tem É só R$5 por mês, gente É bem pouquinho mesmo Bem pouquinho Eu vou tirar o oráculo de gás Aqui A ver se vocês vão Dar mais alguma informação Mas Nossa mãe Mãe terra sagrada Uma mensagem de amor Terra da mãe sagrada Uma mensagem de amor É uma pessoa que tem Energia de mãe Só que ela não tá Interpretando direito Essa pessoa Ela não tá interpretando direito Cara Pode ser você que Você não tá interpretando direito Só que é alguma coisa Que você faz isso Pra ajudar Supostamente Ajudar as pessoas Apreensão Movendo Fora do mundo Dúvida e medo Tá vendo? Eu tô falando pra vocês Cara Apreensão Se movendo Fora do mundo Dúvida e medo Eu tô sentindo Que a maioria de vocês São tarólogos Ou então Um tarólogo Que tá interferindo Na tua vida E pode ser outra coisa Também Mas a maioria de vocês É tarólogo Oraculista O louco Início de uma nova jornada Eu acho que eu não sou Não tenho nada Eu tenho Sagitário No meu mapa Não é forte não É fraco Acho que não sou eu não Até porque eu tiro Na frente de vocês Não tem nenhum Ó Sete de copo Tá vendo? Primeira carta que me cai É confusão Eu não tô conseguindo Interpretar O que o universo Tá querendo me passar Tem uma coisa de ego Aqui Você tá botando O teu ego Vamos focar Que é uma coisa de taró Que você tá aprendendo taró Tá se baseando No que alguém tá falando Tá Aqui Gente Eu tiro na cara de vocês Aqui eu interpreto Na cara de vocês Então tipo assim Não tá interpretando O que o universo Tá falando pra mim Tá com a mãozinha aberta Aqui que eu não tô entendendo nada Mais de copas O que mais? Mas tem algum motivo Tem algum motivo Seis de copas Mais copa Fala de passado E reconciliação Memórias do passado A lua A lua fala de ilusão As coisas não são como parecem ser As de ouro Conjugamento Eu acho que isso aqui Que o universo Quer que você interprete O louco Início de uma nova jornada Estão falando o seguinte Você Você tá interpretando Tudo errado Cara Você tá pegado Alguma coisa do passado O louco Fala de uma Fala Sete de copas Vai Sete de copas Ou então Essa pessoa Que tá lidando com você Aí Diretamente Ou indiretamente O carro Progresso Operador Seis de copas A torre Cara O universo Tá querendo Botar Um novo início Na tua vida Que você não tá aceitando Não Você não aceita Você não tá Tem alguma coisa Que tem Alguma interferência Aqui Aqui O hierofante Fala de espiritualidade A justiça Cuidado com as decisões Que você toma Três de ouro Tem mais gente envolvida Aqui Pode ser que você Esteja falando isso Pra um grupo De pessoas Ou não O que que essa Sete de copas Tá aqui Pera aí Gente Seis de espadas Fala de paz De mental Alguma coisa de viagem Imperatriz Tá em Imperatriz Tá invertida Falta de confiança Imperatriz Invertida Ó Oito de posto Eu não inverto Baralho Não inverto Nenhum baralho Oito de paus É uma carta Que fala de Essa carta Pra mim Significa muito Fala muito Inspiração Fala muito Pra mim Quando os mentores Estão tentando Entrar em contato Com você Essa carta Pra mim É a carta Do mentor Mensagens Dos seus Mentores Mas tá invertida Você não tá Interpretando direito Motivo Eu tô tentando Entender aqui Melhor A Imperatriz Invertida O que que essa Torre tá com Seis de copas Rei de copas Rei de copas Mala de ouro Rei de ouro Diabo Rei de copas Saiu por quê? Imperador Do outra pessoa Ah, inimita invertido Sete de espadas Ó, rei de espada Com sete de espada Gente Sete de espada Carta da sabotagem Coisas escondidas Jogamento com as de ouro Jogamento com as de ouro É uma companhia Alguma pessoa Na tua vida Que não é o que parece Não é o que parece Temperança Fala de aceitação Você não tá conseguindo aceitar Engraçado isso Quatro de copas Quatro de copas Você tá deixando Sabe o que tá acontecendo aqui? Você tá deixando O teu ego Tomar conta de você O universo tá tentando Te intuir De alguma coisa aí De um novo início De alguma coisa aí Você não tá deixando Tem alguma interferência Entre você e seus mentores Eu não sei o que que é A torre fala De intervenção divina Veio na clarificação Da carta do seu rei de copas Então a gente tá falando Pra você desapegar Do passado Que alguma pessoa Do passado Pode ser esse rei de copas Esse imperador aqui Acho que é uma pessoa Eles querem te oferecer Uma outra oportunidade Que não tem nada a ver Com essa pessoa Que você tá pensando Eles querem que você Progrida Em alguma situação Na vida de vocês Só que vocês não Interpretam direito O bloqueio Deixa eu clarificar Essa carta do rato Essa carta fala De espiritualidade O que essa carta do rato Tá aí? Eu sei se alguém Tá jogando Alguma força ruim Mas de você De repente você Essa zebra mesmo Ó, sete de paus Vindo na minha mão Sete de paus Uma carta que fala De ficar na defensiva Você não aceita Não aceita Temperança com a morte Tipo, ó, eu peguei assim Ó, o que que tá aqui Isso é de espada A sacerdote desapareceu Temperança Eles tão falando o seguinte Ó, tem alguma situação Na tua vida Com uma pessoa Que o universo Tá te tentando Te avisar O universo já tá tentando Te avisar Que tem alguma coisa Errada com essa pessoa Que você tá lidando aí Que você não quer acreditar Que essa pessoa É capaz de fazer isso De alguma coisa Você não tá acreditando Você não quer O universo já jogou Um monte de torre pra você E você não acorda pra vida Você tá pegado Alguma ideia do passado aqui Quem é essa pessoa Esse é o imperador Com o rei de copas É muito forte um homem, tá Não pode ser uma mulher Pode ser muito forte um homem Tem mais gente envolvida Rainha de espadas Sete de pau Um monte de gente Tentou te avisar E você não quer ouvir Essa rainha de espada Alguma pessoa Que o universo mandou A torre fala De intervenção divina E você não quer ouvir Pode ser até eu aqui E você fica se defendendo Você não aceita Se o universo Tá desesperado Alguma coisa Isso tem a ver Com uma outra pessoa Vai te falar O que tá por trás Dessa pessoa aqui É porque é alguma coisa Meio séria O julgamento É uma carta Que fala de você Ter discernimento De você encarar a verdade A interperança Fala de aceitação Você aceitar a verdade Esse presente Que o universo Tá tendo Porque Provavelmente Você tem uma forte Proteção divina No universo Tá falando de tudo Pra te proteger Jogando um monte De insight De um monte De repetir De sincronicidade Botando pessoas Na tua vida Pra te alertar E você não quer aceitar Eu não sei Quem é esse rei De copas Aqui na tua vida Quem é esse rei De copas Dessa pessoa Que eu acho Que tinha aparecido Sete espadas É alguma pessoa Que você tá lidando Aí Que não é uma pessoa Legal não Não é uma pessoa Legal E ele emita Tá, mas ele emita É uma pessoa Sábia De repente Outra pessoa Quando vai se botar Na tua vida Pra fazer você Acordar A morte Três de copas Por que esse inimita Tá com a rede copas Com o que vocês Estão lidando Gente Esse Seis de copa Invertido O seis de copa De invertido Pode simbolizar Muito apego A um passado Muito Exagerado Ele tá falando Pra você De se desprender Dessa pessoa Do passado Aí Não sei quem é Pode ser um amigo Ó Cinco de ouro Carta de Hum Justiça Com o diabo Ai gente Quem é essa pessoa Que vocês estão lidando Aí Não é Floxichere Não Imperado Não é Floxichere Muito forte Ser um homem Pode ser uma mulher Mas muito forte Ser um homem Justiça Justiça Rei de ouro Sacerdotisa Sei lá Que bloqueio É esse Que vocês estão Colocando Vocês Às vezes Tiram até Carta Pra vocês Mesmo Vocês Interpretam De uma forma Cavaleiro de copas Como um louco Eles estão falando Pra você Quando um louco Aparece Gente É o início De uma nova jornada É recomeçar Do zero É pagar tudo Do passado Não é trazer O passado Junto Cavaleiro de copas Cinco de copas Por que essas duas cartas Estão aí Eu não tenho muito O que falar Alguma pessoa Que você está lidando O universo já mandou Um monte de gente Pra te alertar Dessa pessoa Você não está Querendo aceitar Aí o justiça Fala de karma Você vai criar um karma Pra você Dez escadas Até de espada Uma carta de ouvinte Sendo apunhalado Pelas costas Você vai Se arrepender Essa pessoa O universo Vai parar De ficar mandando Gente pra te avisar O tarólogo Pra te avisar Ou o amigo Pra te avisar Ou você Se você já Tira a carta Parar de ficar Usando as cartas Tentando te avisar Pro meio das cartas E você distorcer A tiragem inteira Porque você não quer Acreditar no que está ali Muitas de vocês Vão assistindo a carta Pra vocês mesmos Dois de copas Tem uma conexão Que você está tendo Que você vai ser apunhalado Pelas costas Não é o que você está A pessoa que você está lidando Não é o que você pensa E parece Que é uma pessoa Companheira Pode ser uma amizade Uma pessoa Companheira Não é Não é Dez escadas Até aí Por quê? Gente Tem muita gente Aqui Até um pai Teu Tentou te avisar Você de qual pode falar De criança Você pode estar lidando Com uma pessoa Que maltrata A criança Caramba Que bizarro Sete de ouro Pra você analisar Melhor Sete de ouro Fala de pausa Pra análise Fala de colheita Também Dois de espada Você não adianta Cara Não adianta Negação Carta da negação Cavaleiro de copas Carta da negação A morte Essa pessoa Que você tá lidando Aí É uma pessoa Que não é Não é Não é É uma falsa É falsa Cavaleiro de copa Que comanda Simbolismo É uma pessoa Que te manipula Pelas suas emoções Tem alguma coisa Por trás Dessa pessoa Não sei quem Pode ser que Algum de vocês Ainda vai aparecer Essa pessoa Na tua vida Mas algum de vocês É uma pessoa Do passado Você conhece Há muito tempo Morte fala De finalizações É uma situação Que já tá morta E é pra você Enterrar A estrela A estrela Fala de ajuda Do universo Por que que Esse seis de copas Vem invertido O rei de copas É um rei Que aparentemente É amoroso O que que Esse seis de copas Vem invertido Inverteu O louco Invertido Gente Louco Invertido Fala de uma pessoa Extremamente inconsequente Ai gente Pagem São crianças Seja o copo Invertido Cuidado com essas Cuidado com essas Estão deixando Seus filhos Com essa pessoa Cuidado com esse filho É em três de ouro Mais gente envolvida Sete de copa Cuidado se for Não contratar Uma babá Um babá Uma pessoa Que parece De confiança Às vezes É uma pessoa Que você conhece Há muito tempo Se ela Sabe uma pessoa De confiança Mas vai botar Para cuidar Dos seus filhos Não é nada De ativa De maltratar Teus filhos Algum de vocês É isso Porque isso aqui É uma carta Que faz Cuidado próximo Rei de copas Conceito de copa Invertido Entendeu? Pode ser uma cor De criança Cuidar de filho Quatro de espadas Parar de tirar Cinco de copas Ó Pode trazer Um grande arrependimento Eu vou finalizar Aqui o tarot É isso que eles querem falar Tem uma pessoa Que você está lidando Ou vai lidar É uma pessoa Que é muito fofinha De cara É uma pessoa Que a maioria De vocês conhece Há muito tempo Quatro seis de copas Mas não é nada Do que parece ser O universo Está te alertando De tudo quanto é jeito Para você Cair fora Dessa pessoa aí E você não Está aceitando Você não aceita Você distorce Estirar a história Que você tira Para você mesmo Caso você tire Ó Cinco de espadas Ai gente Amantes embaixo Corrada fortuna Você está achando Que algum de vocês Tem uma conexão romântica Você está achando Que é uma conexão Destinada E não é Mas não é Para todo mundo Não Não é Nuita coisa de romance Que não Mas pode ser Para algum de vocês Finaliza o tarot Aqui Tarot Que eu vou jogar Um oráculo Ah não estou gostando Estou achando Estou achando Uma pessoa perigosa Com esse louco invertido Pode matar Seus filhos Se você tiver filho Oito de espadas Não Você não aceita Não adianta Não aceita A prisão mental Não aceita A crença que te limita Você não quer Que essa pessoa Saia da tua vida Diabo Já está aparecendo Gente é uma pessoa Muito perigosa Não estou gostando Toma cuidado Tá Quatro de ouro Uma pessoa fechada Nossa Não adianta Eu não sei mais Que o universo vai fazer Não cara Não sei mais Que vai fazer Eles vão deixar Eu vou sentar Nessa furada Aí Pagem de espada Sacerdotisa Com pá de espada Cara Sacerdotisa Fala de Intuição Pagem de espada Com comunicação Eles estão pensando Pelo amor de Deus Ouve gente Eu vou tirar Eu vou tirar onde Vocês trazem E arofante Fala de espiritualidade Você tem uma forte Proteção aqui Mas o que adianta O que adianta Oito de espada Oito de espada Oito de espada Oito de espada A carta da negação Não aceito Não aceito Finalizar isso Deu pause aqui Acabou saindo Oito de espada Com quatro de ouro Você não aceita Não adianta Eu não aceito a verdade Eu não aceito O que o universo Está querendo me intuir Eu fico me enganando O tempo todo Aí saiu oito de Oito de espada Pode ser uma pessoa Que pode tirar dinheiro De você Uma pessoa que pode Estar pobre Deixar você pobre Uma pessoa que vai Te abandonar Uma pessoa que não É companheira Não é nada disso Que você está imaginando Não é companheira Tá Vai te deixar no frio Vai te baixar A tua autoestima Aí vem o nove de ouro Aqui Ou seja independente Você não precisa De ninguém para ser feliz E aqui eu estou sentindo Que muitos de vocês Não tem nada a ver Com romance É uma coisa de amizade Mas pode ser Mais amizade Com romance Também junto Ou você vai contratar Uma pessoa que você conhece Há muito tempo Porque você tem muito carinho Mas a pessoa vai cuidar Dos seus filhos Vai cuidar do torto Não é Para você ser independente Aí não sei quem é Vou tirar o oráculo aqui Mova-se uma nova direção Essa carta aqui É a carta do viajante Pode ter uma viagem envolvida Essa carta você Ó Tá aparecendo essa carta aqui Sagitário tem uma proteção Muito grande assim Sabe Mas assim O que adianta Essa carta fala de proteção divina Mas você não aceita O universo Ou a espiritualidade Eles podem ir Até onde eles podem ir Você não aceita Eles não podem Intervir mais Sabe Ai gente Muita carta Eu vou pegar Se quiser que eu pegue Essas cartas Eu vou pegar Confie na sua intuição Cara Confie na sua intuição Tua intuição já tá dizendo Que tá uma coisa estranha Tem um bloqueio aqui Mas eles já estão tentando te avisar Esteja aterrado com o pé no chão Essa carta fala de você ser racional Não ir muito pela emoção Troque de pele E essa carta fala de você Ó Pegue um tempo para refletir Então se você tá De repente é uma pessoa Que tá voltando pra tua vida É uma pessoa que você conhece Há muito tempo Mas tá voltando Mas talvez você não tá lidando com ela Então você pensar bem Mais uma Pra tirar mais uma Sonho e jornada Ó Tem uma viagem envolvida aqui Na maioria de vocês Veja além da situação corrente Vocês Tô falando Essa carta é a carta do tarólogo Pra mim Algum de vocês Não estão interpretando direito Vocês não estão aceitando Que tá saindo tarô Não aceitam Para de ficar se enganando Cara Aqui é a sacerdotisa Embaixo Essa carta é vidente Veja além da situação corrente Aproveite seu poder místico Essa carta fala Que você tem uma extrema intuição Você não aproveita Da melhor forma Eu não sei nem se eu tiro Antes do romance Eu nem vou tirar Não tem muito o que falar Porque um de vocês Não é romance É uma amizade Alguma coisa assim É uma pessoa que você confia Que Desconfiando Que realmente é pra desconfiar mesmo Não é uma pessoa que Eu não sei mais Que o universo vai fazer Pra te intuir Cara Vocês vão largar de mão Você quebra a cara aí Já mandaram um monte de gente Pra te alertar Até amizades Essa galera toda Que é a galera que do universo Mandou pra te avisar Três de ouro Fala de uma galera Tentou te avisar E foram E mandados pelo universo Enfim Deixa a situação de vocês aí Eu queria até saber Eu fiquei curiosa Tá Vejo os outros Seguindo na mapa de vocês Também Que é importante Semana que vem Vem com mais tiragem Pra Sagitário Um beijinho Tchau, tchau